Pessoal, vou mostrar para vocês aqui mais umas orquídeas do orquidário dos meus avós que floriram aqui, bem lindas, deixa eu mostrar para vocês. Aqui ó, olha que lindas essas daqui, essas orquídeas, olha o fundinho dela, é amarelo e tem essa daqui que é bem parecida também e tem uma coloração aqui dentro mais roxinha, olha que linda. Olha, floriu tudo de uma vez, está desse jeito aqui ó, olha que linda. E olha o enraizamento dela, todas brotando novas raízes também ó, e a floração está desse jeito aqui ó. Aí tem o pé de uva também ó, que está bem carregadinho. Está desse jeito aqui, olha que linda, vai até lá na frente, só que lá é uma uva roxinha né, e daqui para cá é aquela uva branca, bem linda. Aí temos algumas coisas aqui ó, que tem ó, a couve do vô, as coisinhas aqui na horta. Temos ali a, aqui ó, temos essa que ainda está aqui ó, está bem intacta, bem bonitinha. Aí temos aqui suculentas, temos aqui também essa plantinha que a vó falou o nome, mas eu já esqueci. E eu tenho dessa, só que é uma branquinha que eu trouxe uma mudinha para a vó, para ela plantar. E vindo por aqui, tem esse cacto que eu dei a mudinha para a vó. Aí o vô plantou aqui ó, e ela deu uma flor branca. Depois eu coloco uma foto para vocês verem de qual flor aqui que eu estou falando. E ó, vai sair outras flores aqui, olha que linda. E vamos dar mais uma voltinha aqui, vendo as suculentas da vó. Tem essas suculentas com os pendões aqui florais. E vou mostrar aqui para vocês. mais, ó, mais flores. Essa docinho sempre está florida. E é bom porque as abelhas sempre estão por aqui, polinizando e tudo mais. Olha que linda. Gente, olha o detalhe dessa flor. Vamos ver se vai focar para vocês verem bem certinho, ó. É muito linda a cor. E ó, os passarinhos estão cantando. Para todo lado tem passarinho aqui, gente. Ó, essa flor aqui é a do metiolate, que todo mundo aí me pergunta, como que é a flor do metiolate? Olha a flor do pé de metiolate. Vai dar várias florzinhas dessa daqui, ó, nessas pontinhas. Aí, o que a gente faz com as folhas? Ah, machuquei aqui, ó. Você vai arrancar uma folhinha, tá vendo? Ó, vai sair uma babinha. Aí você coloca aqui na... Ó, vou tentar colocar aqui na minha... Na minha mão para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, aí ele vai secar e vai formar uma película. Essa é a flor do metiolate. Então, pessoal, vou gravando mais coisinhas para vocês, para vocês verem. E vou fazer a parte 1, parte 2, parte 3, porque para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Mas se vocês gostaram, já deixa seu like, compartilha aí com a sua amiga, seu amigo que gosta de plantas, né? O nosso canal com dicas, com cultivo e com flores, tá bom? Então, deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.